Tô chamando você, ó. Oi, amigos da Geek Games. Os Matas Geek Games. Mais seu vídeo, parte 2. Você tá aí em cima, né? Eu tô aqui embaixo. Dudu, você tá aí em cima no teu aviso. Já volto, tá bom? Ouviu? Já volto, tá? Eu volto só, tá? Tudo bem? Já volto, tá? Vamos conhecer o primeiro até... Já volto, virar. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Aí eu resviar o Reek. Ai, ai, ai. Isso aqui é o espaço sideral, caopa. Caopa. Caramba. 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 Esse aqui. Esse aqui. Um pouquinho na roxa. Um amigo. Um amigo. Um amigo. Um amigo. Um amigo. Tudo bem? Esse aqui. O que toca, buchiche. Um amigo. Ah, não. Dê. E aí? Continua, sa. Não se preocupe, né? Ah, a coisa é esse, buchiche. Tinha certa. Não dá. Não dá. Se deixa. Não dá. Tá tudo bem. Porque é um amigo. Eu fiquei gostei, irmão. Ai, ai, ai Calma Aqui toca Tudo bem? Aqui há esses tamanhos Aqui há esses tamanhos Aqui há esses tamanhos Passei Aqui está Aqui há esses tamanhos Aqui há esses tamanhos Aqui há esses tamanhos Ai, que troca Que chique 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 O que é isso? Ele ficou com vergonha Agora vai estar como ele Isso é fácil Agora vai estar com hjgy E aí Mas o trabalho Oh Social Bloomberg стоит Tudo bem? Pega isso aqui ao chão. Olha a pulpa! Na frente vai! Lá vai a pistola! Deixa você ser essa! Ai, 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 ai! Fica apa! Aqui, aqui, aqui! Pega isso aqui! Fica apa! Talvez... Tu preste o paticute? Você não sabe esse cumprido! Fica apa! Fica apa! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Eu não... Obeia! Pega isso! Pronto! Consegui! Muito bem! Incrível! Tudo bem, Geck! Aqui! Então... Aqui, ó! Três! Três! Aqui, ó! 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 Tá! Tá bom? Tô! Tô bem! É isso, galera! Ó! É isso, galera! Obrigado por assistir! E o vídeo! Os correntais! Nosso canal! Ó! Deixa super legal! E o... O... Bici 2! Gente, aqui assim... Vê! É isso! Obrigado por assistir! E o vídeo! Os correntais! Beijo! Tchau!